Música Puxa lá nas costas, rádio em colete, minha coroa fala que isso é ilusão Lirão reacorda, vamo toma frente, segura esse pente, nórta jogadão É frieza na troca de tira, adrenalina dominou meu coração Quadrado formado, sabe que é aquilo, por todos e todas pela gestão Mano eu vou subir por lá, desentretar no morro, G3 que eu deixei no óleo O mandado lá de baixo não vai subir, eu pra meio toda vez que eu olho O menor que tem, peça pra dar tiro, não pra se amostrar em dia de baile Nota só de cem, sabe que é aquilo, final de semana é nórdio sucessante Se tem gente pra comprar, vai ter alguém pra vender Consciente é que não está, mas posso fazer o que? Minha missão de conquistar é a mesma que você Onde todos querem chegar, mas nem todos vão poder Boladão com a vida, vida louca, mano eu tô na boca desde menosão No meu pote tem uma glock de roupa, seja sal e chuva eu tô no meu plantão Vário beco novo, tudo adaptado, cala a xilicova com a mira lente O bala na agulha e o pente alongado É maluco se tu tenta contra o bairro 13 Gosta a fazenda, ronda, e o vapo presta a conta E o atividade, taca a visão ampla, brecha no tudo No alto da laje, monitora o beco da favela E ainda vejo a vista da minha cidade Alemãozinho é melhor nem tentar com a minha tropa Senão tu vai virar saudade Todos os amigos que hoje tá lá dentro, que tá aguardando sua liberdade Vário morado e trabalhador que perderam sua vida, apostado covarde E a mídia falando besteira, achando que sabe da realidade Patricinha subindo o morro, pra dar pra bandido no final do bar Se tem gente pra comprar, vai ter alguém pra vender Consciente aqui não está, mas posso fazer o quê? Minha missão de conquistar é a mesma que você Onde todos querem chegar, mas nem todos vão poder Se tem gente pra comprar, vai ter alguém pra vender Consciente aqui não está, mas posso fazer o quê? Minha missão de conquistar é a mesma que você Onde todos querem chegar, mas nem todos vão poder